É Por Nada Eu Quero Seu Amor Te Queimarás Se Alguma Vez Quisesse Me Esquecer Não Pense Que Tão Fácil A Ti Será Te Amei Tanto Querida Que Os Teus Lábios O Meus Beijos Levará Te Quero Tanto Que Por Toda Vida Meu Calor Te Queimarás Não Pense Em Coisa Tão Triste Neste Momento Feliz Guarde No Pensamento O Que Meu Amor Te Diz Eu Quero Seu Amor Minha Querida Eu Quero Sempre Sempre Te Adorar Não Pense Que São Só Palavras Lintas Que Se Dizem Sem Pensar Te Quero Tanto Que Por Toda Vida Meu Calor Te Queimará Eu Quero Ver Somente Por Teus Sonhos Eu Vou Fazer Meu Céu Eu Vou Fazer Meu Céu Nos Braços Ter Foi Deus Fez Esse Mundo Tão Pequeno De Outra Vez Vou Te Encontrar Te Quero Tanto Que Por Toda Vida Meu Calor Te Queimará Meu Calor Te Queimarás Eu Quero Seu Amor Minha Querida Eu Quero Seu Amor Minha Querida Eu Quero Sempre Sempre Te Adorar Não Pense Que São Só Palavras Lintas Que Se Dizem Sem Pensar Te Quero Tanto Que Por Toda Vida Te Quero Tanto Que Por Toda Vida Meu Calor Te Queimará Eu Quero Seu Amor Minha Querida Eu Quero Seu Amor Minha Querida Eu Quero Sempre Sempre Te Adorar Não Pense Que São Só Palavras Lintas Que Se Dizem Sem Pensar Te Quero Tanto Que Por Toda Vida Meu Calor Te Queimarás Meu Calor Te Queimarás